Fala, galera! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu queria começar agradecendo a você que está aí. Hoje atingimos a marca de 2.700 inscritos. Estou muito feliz com o resultado, tá? E tudo isso graças a você e muito obrigado por você fazer parte do mundo no code. Se você ainda não faz parte, se você ainda caiu de paraquedas aqui, é a primeira vez que você está acessando esse canal, não esquece, já se inscreve aí, deixa seu like, deixa seu comentário, o que você achou desse vídeo. Que por acaso vai ser muito bom. Hoje nós vamos falar de um plugin recente, um plugin que a Daily lançou. E eles lançaram tem pouco tempo, tem poucos aplicativos com ele já. E é uma das integrações mais fáceis que eu já vi aqui de plugin. Bem tranquila mesmo. E você pode fazer videoconferência utilizando ele, tá? Nós vamos... Eu vou mostrar para você como habilitar ele, como você usar esse plugin da Daily. E vamos lá. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece, me ajuda muito a sua inscrição, tá? Você não sabe o quanto me ajuda. Se você gostar do vídeo, não esquece, se inscreve no canal, deixa seu like. Deixe nos comentários aí o que você achou do plugin, o que você achou do canal, tá? O que você quer ver de novidade aqui no canal. E outra coisa, tem um link aí do grupo do Telegram também. Se você quer receber em primeira mão, assim que eu lançar um vídeo, se inscreve lá no grupo do Telegram. Tem um grupo da minha tribo lá no Toei, uma plataforma minha criada no Bubble, sem código, tá? Entra lá, dá uma conferida para você ver o que o Bubble é capaz de criar, tá? E se você já conhece algumas coisas aqui do canal, se você já conhece o Bubble, e está interessado em aprimorar ainda mais o seu conhecimento, tem um link aí da comunidade de Sem Codá, a maior comunidade de desenvolvimento de Bubble do Brasil, tá? Tem mais de 1.500 usuários lá já, ou 2.500 usuários lá já, e todo mundo se ajudando lá, tá? Tem muita gente boa lá, você pode conseguir até vagas de trabalho lá, o Renato posta direto vagas de trabalho lá, então vale muito a pena ter acesso à comunidade de Sem Codá, tá? Então o link aí está na descrição, adquira agora que vale muito a pena. Então bora lá, bora para o vídeo, bora lá. Bem, primeira coisa aqui, galera, a gente vai, eu vou mostrar para vocês aqui como é que você cria aqui no Daily. Aqui vai ficar o endereço, tá? Do, do, da live, da sua videoconferência, e aqui você clica no botão, mas se é só um botão, a gente vai criar essa live, tá? A gente clica no botão, ele já inicia o plugin aqui, ele já traz a, eu estou usando a câmera aqui, eu estou usando a câmera aqui para gravar no, no, no OBS, eu vou retirar ela aqui e volto agora, vou dar um pause aqui, tá? Beleza, funcionou. Removir ela aqui, aqui a gente já tem a, a imagem, né, do, aqui já a live do, do Daily, a gente coloca aqui para entrar na, na conferência, e agora ele já abre aqui, todo, em full screen, já com, aqui não está mostrando, mas, aqui abaixo tem os controles, tá? Eu vou tirar aqui do, modo debug, para a gente dar uma olhada. Vamos lá, a gente vai criar uma nova sala aqui novamente, ele já abre aqui o, a, a parte de configurações, né, para você, mudar algumas coisas, mudar o nome da sala, e ter as configurações do seu, da sua, do seu meeting, né? Então vamos lá, vamos iniciar o meeting, aí, aqui aparece todas as opções, do chat dele, né, aqui tem o chat também, acho que aqui você pode olhar o pessoal que está na live, então é bem bacana, vamos lá, vamos ver como a gente constrói, como é que a gente usa, esse plugin aqui, tá? Então bora lá. Eu vou, eu vou apagar aqui, porque ele já apaga, tudo, né? Vamos lá, eu vou criar aqui um botão, novamente, criar live, colocar assim, criar live, e agora a gente vai iniciar aqui, um workflow, tá? Clica aqui no botão, iniciar workflow, ah, lembrando, estou esquecendo, já esquecendo o principal, antes de você, começar isso aqui, você vem aqui em plugins, instala aqui o plugin, daily video conference chat, ele é da, dele mesmo, tá? Foi eles que criaram, e aqui você vai colar, a sua API key, lembrando, que tem que estar com esse bearer, a frente aqui, tá? Você coloca, você vai copiar, a sua chave API, que vai estar no, você vai fazer um cadastro, lá no site da daily, você vai colocar daily.com, .co, aqui, tá vendo? Faz um cadastro rapidinho, um cadastro simples, você faz um cadastro aí, e você vem aqui, desenvolvedores, e aqui vai estar, a sua chave, é só você copiar, a chave aí, e colar, aqui no seu, nos seus campos aqui, de API key do plugin, lembrando de colocar o bearer, a frente, mais um espaço, tá? Faz isso aí, depois que você instalar o plugin, é só você vir aqui, agora, criar live, iniciar o workflow, e agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar aqui, você vai vir em plugin, e vai vir aqui, daily, create room, você vai criar uma sala, aqui, vão estar todas as opções da sala, o que você pode, se você quiser, é público, ou privado, tá? Você pode botar público ou privado, tá? Aqui você, vai habilitar, o compartilhamento de tela, aqui você vai habilitar o chat, esse aqui, que é importante, isso aqui é um, algo de expiração, de expirar, o, a sala, então você pode colocar aqui, é, um tempo, tipo 10 minutos, você vai colocar, corrente, dating time, sei lá, mais 10 minutos, aí aqui, você vai ter que, extrair, tá? Extrair, unix, timestamp, tá? Você coloca isso aí, e agora, você divide, por mil, mas por que isso, Guttão? Por que isso que você está falando, que tem que fazer isso? Não, porque é justamente o que ele fala aqui, na documentação, tá? Ele fala que é isso, você vai colocar, dar o tempo que você quer, extrair um unix do timestamp, tá? e dividir por mil, aqui, justamente o que ele fala, beleza, aqui você vai colocar, a linguagem, tá? Você coloca aí, a linguagem português, e, praticamente isso, você criou aqui, beleza, agora, aqui no nosso banco, a gente vai criar, uma tabela chamada, salas, eu criei aqui, uma tabela chamada, salas, somente com o campo, URL, só cria um campo, URL aqui, e aqui agora, a gente vai vir, criar uma nova coisa, que coisa vai ser essa? Vai ser, uma sala, a gente vai colocar aqui, a URL, que vai ser o que? O resultado do primeiro passo, URL, tá? Beleza, criamos, a sala no plugin, criamos a sala no nosso banco de dados, e agora, a gente vai criar uma coisa, algo aqui, eu criei aqui, um grupo, com, um texto simples aqui, somente para a gente exibir, o, o endereço, do nosso, que é esse aqui, o endereço da nossa sala, tá? Então, o que é que você vai puxar? Você vai puxar aí do, é, dados dinâmicos, tá? Você vai fazer o que? Vai vir aqui e colocar, website, Home URL, ele já traz aqui, tá? aí você digita, room, barra, e você vai puxar, o, unique ID, do, do, da sala, do grupo pai, como é isso? Calma, 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 aqui é um grupo, um grupo, esse grupo vai ser, vai ter um tipo de conteúdo, que conteúdo vai ser esse? Vai ser do tipo, salas, tá? Você coloca aí, salas, a tabela que a gente criou lá, e agora, esse texto, vai vir o que? O unique ID, do, do grupo, do, do, do dado que tiver aqui dentro desse grupo, tá? Vai ser o que? As salas do grupo pai, beleza, então vamos lá, voltando aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um, element section, display data, tá? Aonde? Naquele, grupo salas link, esse aqui, tá? Você vai dar um display data nesse grupo, o que que a gente quer, mostrar aqui? A gente quer, o resultado do segundo passo, que é o que? A criação, da sala, a URL, tá? A gente quer exibir, esse dado aqui, então a gente pega, e aqui agora vai aparecer, o dado da nossa URL, caso você queira compartilhar, tá? Beleza, além disso, eu criei, outro grupo aqui, esse grupo, chama, grupo salas live, tá? que é do tipo conteúdo salas também, tá? Você cria ele aí, e coloca ele do tipo conteúdo salas, e agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o mesmo, isso aqui eu criei somente, pra você, se você não quiser, colocar no grupo, se você quiser colocar só uma URL, pra copiar e colar, tá? Então, é o seguinte, aqui, a gente vai fazer, a gente vai, esse grupo, também, eu tô deixando invisível, tá? Ele não nasce invisível, ele tá invisível. E agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um, elementos action, show, o grupo salas live, que é esse grupo grande aqui, tá? A gente vai dar um, display data, elementos action, display data, aonde? Nesse grupo salas live, esse grupo grande. e vamos exibir que dado, a gente vai trazer, o dado do segundo passo, que é criar a sala, tá? Ele pegou a URL, desse, dessa criação, colocou no nosso banco de dados, e agora, tá enviando, pro nosso, grupo salas live, tá? Ele tá trazendo pra cá, pra cá, o dado. E agora, a gente vai fazer o último passo, que é, vim plugins, vim plugins aqui, e coloca aqui, o daily join room. Aí ele nos pede, qual a URL? A URL é a mesma da criação da sala, tá? Resultado do primeiro passo, URL. Aqui, a gente escolhe, o tipo de, de exibição que a gente quer, full screen, a tela toda, esse aqui vai ser do lado direito embaixo, e aqui do lado direito em cima, tá? E aqui somente áudio, se você quiser, você pode transmitir somente áudio. Esse mid token, isso aqui a gente pode criar um token, tá? Pra identificar a sala, e, a gente cria aqui, cadê? Não, não é aqui. A gente cria aqui numa ação aqui também, em plugins, cadê? Create meeting token, tá? Você pode criar isso aqui. O run name, você pode puxar de algum lugar aí, de algum input. Isso aqui a gente não tá criando. Beleza. aqui vamos escolher aqui agora, o, o, como é que a gente vai exibir, esse, essa sala, eu vou botar full screen, não tem token, beleza. Vamos, vamos testar isso aqui. Vamos lá, criar live. Ele criou a minha live aí, ele tá vendo? Já inicia aqui agora o plugin, já trouxe a minha imagem aqui, e agora vamos colocar, pra iniciar. Beleza. Funcionou tranquilo, você tá me vendo aí, funcionou, esse plugin, e, e aqui na, na página deles, tem todo, todas as chamadas que você fez, e tem a questão de, o, de pagamento, né? Como é, essas chamadas? Bem, ó, no plano gratuito, você tem aí, 50 AP rooms, 2 mil participantes, minuto por mês, tá? E, 200 pessoas por chamada. Aqui, plano gratuito, é justamente isso, é pra você construir o protocolo, tá? Ele já tá falando, construa o seu protocolo. A partir de 9 dólares, é pra você desenvolver, e lançar o seu MVP. E já, com isso aqui, você já consegue lançar o MVP. Depois que você tiver escalado já, aí você pode vir aqui pro, 200 dólares por mês. Pesado, hein galera? Pesado. Beleza. Mas é isso. A gente criou aqui, você viu mais um plugin aqui, tinha alguns dias que eu não, não trazia, nenhum vídeo sobre o plugin assim, específico, né? Algumas cestas eu já deixei passar em branco, mas, prometo que eu vou tentar me esforçar mais, na verdade é o tempo, que eu não tô tendo, pra trazer mais conteúdo pra você. A vontade é de trazer sempre conteúdo novo pra você. Mas é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece, se inscreve, se inscreve aí, que me ajuda muito. Deixa seu like, deixa seu comentário, o que você achou do plugin, se você vai utilizar na sua aplicação, se foi fácil também, que eu acho muito fácil. E, não esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, tem um grupo do Telegram, tem a minha tribo aí no Toei, depois eu vou trazer um vídeo explicando direitinho o que é o Toei, ainda tô fazendo os últimos ajustes, pra lançar ele pro mercado, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado, e até a próxima. Tchau.